O primeiro DVD seu? É, acabei de fazer, de lançar um DVD agora, esse ano de 2011. CD quanto você tem? Desculpa, Paulo. Cinco. São cinco, tem uns LPs, né, na época do vinil ainda, tem alguns. E CDs, em trabalho solo, que tem CDs que a gente fez com outros artistas, participações, como cantor e como compositor também. Esse é o primeiro DVD da minha carreira, chama Música aos Vivos, que é um projeto que na verdade começou no começo dos anos 80, quando eu ainda fazia muito o barzinho, tocando na noite, tentando sobreviver da cantoria. E como na época, tecnicamente, era impossível, era muito difícil, principalmente lá no nosso canto, gravar um trabalho ao vivo no bar, esse projeto foi para a gaveta e aconteceu agora um registro, no primeiro DVD da minha carreira, chama Música aos Vivos, que faz um pequeno apanhado das coisas que eu tenho como compositor e como intérprete. Maravilhoso. E como você falou gaveta aí, lembrei que o nosso projeto, esse aqui, Senhor Brasil, ele tem um subtítulo que é Vamos Tirar o Brasil da Gaveta. Vamos Tirar o Brasil da Gaveta. E quando ele traz você, a gente está fazendo isso, entendeu? Inclusive. Vamos fazer assim, vamos fazer outro aí? Fala com vocês de novo. O que você vai fazer agora? Mas é, já que você falou em gaveta, tem uma canção que é do começo dos anos 70, de um grande compositor que todo mundo aqui conhece, chamado Ednardo. É verdade. Não é? Maravilhoso. E eu fiz, nós fizemos esse registro nesse DVD que vocês têm que comprar, está acabando, viu, gente? Só falta um milhão e meio de cópias a serem vendidas. Praticamente esgotado. E essa música, do grande Ednardo, faz parte desse DVD novo. Inclusive, é uma música de uma novela famosa. Isso. Saramandaya, né? Não, chamava Pavão Misterioso. A novela? A música Pavão Misterioso e a música, a novela, acho que era Saramandaya, né? Saramandaya, isso aí. Isso, acho que é isso. Vamos lá, então. Pavão Misterioso do Ednardo. Vocês cantam também com a gente? Claro. Passem-se, por favor. Vim de longe para cantar com vocês. Vim de longe para cantar com vocês. Pássaro forloso. Tudo é mistério. Diga aí. Neste tempo lá. Ai, se eu corresse assim, tantos céus assim. Muita história eu tinha pra cantar. á Tchau. Tchau. Por gentileza. Vim de longe para cantar. Tchau. Cartão misterioso. Muita história eu tinha pra contar Babão misterioso Nesta cauda aberta em leque Me guardar, moleque De eterno brincar Pipope do vexame De morrer tão moço Muita coisa ainda quero olhar Babão misterioso Tudo é mistério Neste tempo ar Ai se eu corresse assim Tantos céus assim Muita história eu tinha pra contar Babão misterioso Meu pássaro formoso No escuro dessa noite Me ajuda a cantar Derrama essas faíscas Despeja esse trovão Desmancha nisso tudo Oh, que não é certo não Babão misterioso Vamos gente! Pássaro portoso Um conde raiboso Não tarda a chegar Não temas minha donzela Nossa sorte nessa guerra Eles são muitos Mas não podem voar O que não é certo não Obrigada.